Que doente, na moral, véi Só pra mostrar que eu tô dando um rage, entendeu? Mas eu não tô dando nenhum rage, não Tô de boa PASSO Bom dia, quem fala? Fale que eu estou dizendo pra vocês Tem que mais um vídeo com a mesma camiseta Mas é porque eu tô viajando já pra evitar comentários Falando que eu não tava no banho Mas é porque eu tô gravando tudo no mesmo dia, beleza? Então, galera, já arregaça o like logo no início do vídeo Bora deixar 8 mil likes nesse vídeo, véi O último vídeo bateu aí a meta rapidones Então bora arregaçar o like e bater essa meta rapidinho Pra eu trazer mais vídeos aqui de youtubers dando rage, cara Só youtuber dando rage Porque eles ragen pesadíssimo Então se você for menor de, sei lá, de idade Não gosta de palavrão, essas coisas Nem vê o vídeo Porque tem muita gente falando palavrão Se estressando tudo E deixa o like aí Pra gente trazer mais vídeos de rage aqui no canal, beleza? Bora lá ver então Mano, vamos só fazer uma oração Que tudo dê certo Que geral fique calmo E que todos sejam bem Que permaneçam aqui só nesse vídeo O vídeo que eu vou estar pegando vai estar aqui na descrição Caso eu não coloque, é do BLGamerSC, beleza? Porque às vezes eu mando e não sei Olha, pulei pro Lipão que o primeiro já tinha visto Mas tem alguns que vai ser repetido, né? Fazer o quê? Olha, esse do Lipão, por exemplo, eu já vi Mas vou ver de novo Que é engraçado Por quê, madrinha? Por quê eu errei o bagulho? Eu vou dar um tiro Não sei se fica louco Pico pequeno É engraçado que a gente não vê o Lipão falando essas coisas aí Tomando piro, velho É a segunda fucking mil vezes que eu tento passar o bagulho E não vai Eu vou dar um tiro Não sei se fica louco Pico pequeno Ah, não, mano Eu tô num bagulho Não, amor É muito engraçado, velho Cara, dando rage Ah, não, velho Não, 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 não Não Olha, pulei, pai Eita Nossa, vai pegar ele Vai pegar, vai pegar Esse é o chefão, será? Nossa, na moral Até estressei aqui também Eita Rato, porra, chute Na moral, velho Na moral, mano Na moral, bicho Eu não tô acreditando nisso Desgraça do meu anjo Filha da puta Desgraça É engraçado Puta aqui, pariu Puta aqui Mano, o Rato dá um stage aqui Parou de gravar Vai tomar no cu Parou de gravar essa porra aqui, ó Parou O treco parou, ó Parou Você vai terminar Caraca, emprega aqui na GoPro Porra, bicho A porra da internet caiu Eu vou jogar mais essa porra Não vou embora Caraca, velho, é mais pesado Não estou no dia bom Não estou no dia bom Entendeu? Acabou Acabou Colocou a Tuxa Isola do mundo, tá ligado? Não, 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 não Meu Deus Olha, só dois mega cavaleiros Ah, esse cara dá ele A gente não encosta na tora A gente vai perder essa de novo Eu não acredito, cara Eu não acredito Vai, vai, relâmpago Vai, por favor, corredor Corredor Vai, vai, um hit Não Não Nossa, doeu Esse daí é isso que eu já vi Esse daí é isso que eu já vi Nossa, ele deu um socão, velho Caralho, velho Caralho Esse daí eu já tinha visto, mano Vocês também já viram, né? Que eu já tinha visto no outro vídeo Acabou o monitor Não, esse daí eu não tinha visto não Do monitor, não Vira a CPU Eu não jogo mais esse jogo, velho Caralho, ele bate tudo Agora tá difícil Hoje não dá mais, gente Tem da CPU e do monitor, cara Olha só Nossa, os cavaleiros, velho Ó, ó, ó Tá vendo? É meu pai, cara O cara batendo em mim O cavaleiro é meu pai, gente Ó, ó, ó Careca, você é doce Habilidade Ô, amor Tá indo, tá indo Ó, ó, ó Habilidade Tem aí, tá o cara ali Como é que faz? Caralho Caralho Meu Deus Cara, tá uma bugada Vistando aqui, estindo cavaco Pode cavaco Pode cavaco Uuuuuh Aí, cavaco Viu? Para cavaco Ah, filho da puta Vem cá, velho Ih, caralho Desconectou tudo, viado Eu caí Meu Deus Ai, caralho Ai, caralho Quase, metê Ai, caralho Quase, metê Ai, caralho Ai, caralho Quase, metê Filho da puta Caralho Viado Do Dr. Ray Caralho O Dr. Ray 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 Vai, ó, já era Segundo é nosso Aê, otário Ah Esse daí já vi Esse daí já vi Ah, não Tá, peri o pai Can I finish my fucking sentence? Video games was not Ele mal nasce, já morre Video Video games Oh There we go You can see my What? What? Tá feia Ó a cadeira dele, né? Vai deixar o cara virar o jogo assim, Nick? Feita É, isso daí eu nunca tinha visto Puta que pariu, Nick Nossa, tem muito de clash, velho Puta que pariu, Nick Puta que pariu Ó a qualidade Do micro Tá peiga Só porque eu elogiei o microfone Ele vai dançar no microfone Caraca, ele deu mesmo Caraca, eu tinha visto a qualidade de microfone Eu só comentei Espero que não tenha quebrado Pelo menos não quebrou, velho Meu Deus do céu Opa, opa Nossa, vem Puta que pariu O rato jogando esse jogo, velho Não vai dar certo isso não, cara Não vai dar muito certo isso não Ele sem voz Eu já tinha visto também Ele fica mó sem voz Caraca Ele fica ruimzaço Caraca Cheguei em terceiro Não, não encaixei ali Restaura rápido Não, vou me aparecer Rápido, 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 rápido Não, não Encaixou Vai Não Adeus mesmo Caraca, velho Galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mano, teve bastante range Igual É porque eu peguei de um canal diferente E teve bastante range que eu nunca tinha visto Tipo, do PewDiePie e tal Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Bora bater 8 mil likes Que eu trago mais vídeo aí de range Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no nosso canal inscrito É isso aí, galera Minha voz tá até falhando aqui De tão ruim que eu já tô já Dando range aqui E comentei qual foi a melhor range pra vocês Que eu também vou comentar aí Não vou comentar, né Vou falar qual foi a melhor range O melhor range que eu achei Teve o do PewDiePie E do Rato Porraxu Do Rato Porraxu Não dá, não dá É engraçado demais Mas enfim Deixa o like aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Valeu e fui